Como é que eu perdoa o amor da minha vida, meu Deus? Se quer ir embora, eu deixo, mas antes me dá só mais um beijo Se quer ir embora, eu deixo, mas antes me dá só mais um beijo Se quer ir embora, eu deixo, mas antes me dá só mais um beijo Se quer ir embora, eu deixo, mas antes me dá só mais um beijo Se quer ir embora, eu deixo, mas antes me dá só mais um beijo Ó o jogo da sorte, Moutonete! Ô, meu Deus, é no branco, Piauí Agora é diferente, você não Não me quer mais, nem nada que eu diga vai te fazer voltar atrás Errado sou eu, errado sou eu, errado sou eu, eu, eu Como é que eu perdoa o amor da minha vida, meu Deus? Se quer ir embora, eu deixo, mas antes me dá só mais um beijo Se quer ir embora, eu deixo, mas antes me dá só mais um beijo Loja linda, linda do seu jeito Se eu damos papo de Maranhão, tamo junto Tá aí, meninos de barões, pra você, aquele abraço, galera, aquele abraço Você que chegou agora aí no Facebook, boa tarde Você tá chegando aqui no programa do Simão e Amigos É, aquele abraço, boa tarde, né? É, boa tarde Brasil, boa tarde mundo Daqui a pouco a gente toca Guto Sobreira É, pra você que tá na assentoria, boa tarde Alô, Guto Sobreira, boa tarde Toda a sua galera, um abraço Alô, meu amigo, é, da produção de Guto Sobreira Aquele abraço, 3521-3254 Vem pra cá, vem pra boa, vem pra melhor Vem pra 105,9 FM A gente, é, tá aguardando aí A sua participação de qualquer lugar do Brasil e do mundo 3521-3254 Liga, participa 3521-3254 Na melhor, na boa Chegando aí o sucesso Alô, Niellen Pereira Boa tarde, Niellen Aí, ó Chega Conta Se meu amigo, boa tarde Meio pai, na frente do paredão Ela sentando pro pai, na frente do paredão Mas quando eu sentar, vou te hipnotizar Com o meu rebolar, te deixou louco Não pode desejar, mas se o seu pode olhar Que hoje eu vou sentar, só no meu corpo Estou no meu用 Estou voltando Melhor 瓜 Cuidado E aí, ó Sstudando E aí, ó Fortaleza E aí, ó Ziel E aí, ó Setい Pra meu patrão DJ Nolas Gustavo Romo Pra Javã dos Chaves Que linda louca, salvadinha me olhando Ela tá mostrando essa marquinha, eu tô gostando Quando ela me olha desse jeito, eu fico louco de tesão Ela sentando pro pai, na frente do paredão Ela sentando pro pai, na frente do paredão Mas quando eu sentar, vou te hipnotizar Vou me rebolar, te deixou louco Tu pode desejar, mas tu só pode olhar E hoje eu vou sentar, só no meu corpo Sinto rebolar, nos olhando, te enxergar Tu vai me botar, 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 nos olhando, te enxergar Tá aí, Anderson, eu fiz o convite pra você aí Aceita aí pra nós bater um papo aqui ao vivo Por a Rádio 105 FM, também pra Rádio 105 FM, pro Facebook Tô aguardando aí você, viu, meu amigo Anderson Anderson Guimarães, tá aí, aceita aí, vai, conta, corre, cuida, aceita Que nós bate um papo, né, pra você que tá aceitando Boa tarde, 35,35213254 Tô aguardando aí o Anderson Guimarães O convite tá feito aí, viu, Anderson Olha aí que tem um negócio em verdinho aí É só você aceitar e nós bate um papo Quem quer entrar comigo aí no Facebook, corre, cuida Tô aguardando aí, 35,213254 Liga! Aqui só as melhores 35,21, estou aguardando aí, Anderson Aceita aí o convite pra nós entrar no almo Estamos aguardando aí, olha, pra você que tá A gente tá aqui em nome de R.B. Estofado com Arte R.B. Estofado com Arte É, sem dúvida nenhuma, Anderson Guimarães, eu mandei o convite aí pra você, pra você entrar comigo na live Mas você não aceitou, ficou esperando aí Volta pra mim, que a gente bate um papo, troca uma ideia com certeza O programa de R.B. Estofado com Arte O programa de R.B. Estofado com Arte O programa de R.B. Estofado com Arte Em nome de vídeo celular Olha, tem aí a revendedora, o Boticário Celiane com os melhores perfumes e a melhor promoção do Brasil alô do telefone, boa tarde, conta boa tarde tudo bem meu amigo Tico é tu ou é Tico é Tico Tico ali oxe, Tico, por que você está com essa voz grossa? é Tico Boa, é grossa estava dormindo, acordou agora, foi? não, estou aqui na sede ah, está na sede daqui a pouco saí daqui a pouco saí já foi já foi levar já foi levar a cartela do Cícero? não fui ainda não, mas eles podem aguardar que eu vou deixar, ó é, vá rapaz, vá rapaz vá, vá, porque senão se não for, vou aguardar tarde, 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 não amanhã, a gente vai cartelar é, porque eu acho que você é o único vendedor do Brasil, do Carina Sosa que a galera fica pedindo aqui no rádio, hein está estouradinho, viu Tico graças a Deus, né graças a Deus graças a Deus não vai ligar não para pegar Loura, Loura, atenção Loura Loura, é a cartela, vamos diz aí teu número aí o Tico, mais uma vez é 81861813 pouco estão ganhando as coisas, não estão querendo não é 81861813, é bom que se ela não for pegar essa semana, ela pega na rua não, aí qualquer coisa nós bota aí você preenche no nome dela, do programa assim meu amigo, de Loura, né tá certo, vai que se der programa assim meu amigo, aí Loura aí você já sabe aí se der uma pó e vinha bem se não der também, boa sorte para ela, né é é se ela não faz, eu boto o nome dela é e Xuxa também os créditos dela estamos aguardando aí Xuxa para a recarga de crédito tá aqui, nós estamos aqui agora Xuxa, se ela não ligar para nós até a semana que vem aí a gente é obrigado a botar os créditos, né de novo, sortear, né é não é verdade e você vai querer que música? eu quero aquela música de pescar que nada de pescar que nada tu gosta dessa música, né é é é é é ela liga